Essas músicas, né? Qual foi o evento que o parceiro levou vários CDs? Foi em Tefé? Foi em Natal agora. A gente está há muito tempo na estrada. Estamos uns 17 dias afora. A gente teve que passar pelo Rio Grande do Norte. Aí, um amigão do nosso lado, um cara muito fã da banda, tem uma coletânea enorme, desde o vinil. A gente ficou mais 15 minutos assinando lá pra ele. E é legal que quando a gente olha essas capas antigas, hoje acabou, né? Acabou o vinil, acabou o CD. Puxa, a gente não tem mais, né? Agora é só, né? Deezer, Spotify. Aí tem aquela coisa de você pegar as fotos e tal. E a gente fica encarnando um no outro, né? Caramba! Caraca, que engraçado como é que você estava, cabelo assim, não sei o que, brilho e tal, macacão. Aí, que pena que acabou isso, né gente? Me lembro que a gente, quando saia o LP, o long play, o CD, a gente colocava as fotos, e você ouvia aquilo assim, imaginando como é que tinha sido a gravação. Isso foi embora, né gente? Verdade. Isso foi embora. Parecido assim que eu vi os cabelos que foram bastante embora. Eu tô abandonando! Eu tô abandonando! Mas foi tudo, não. Só um pouquinho mais, pra ficar bem tranquilo. Caraca! 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 Caraca Vitor Pascoal, você é claro Olhe pra você E diga pra si mesmo se valeu O tempo que perdeu tentando achar Uma resposta certa, a solução Olhe pra você E diga pra que tanta solidão Sem rumo maltratar o coração Pra quem vê assim E Deus pode me dar seu coração De todo o trabalho, devolvo seu sorriso Quero segurar pra sempre a sua mão De todo o trabalho, devolvo seu amor Olhe pra você Não dá mais pra pular o que restou De um coração ferido, devolvo seu amor Com a resposta certa, a solução E Deus está ensinando a resposta Olha pra mim E Deus pode me dar seu coração 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 Obrigada, Deus pode me dar seu coração E Deus pode me dar seu coração E Deus pode me dar seu coração Seu coração perdeu uma chance Pra revozar e ser feliz Seu coração perdeu uma chance Pra revozar Faça muito jeito de ver Tudo se fez sobre mim A noite brilha em Deus A noite brilha em Deus A noite brilha em Deus Quem tem Deus no coração tem o brilho de redor Em meus olhos A noite brilha em Deus A noite brilha em Deus A noite brilha em Deus